Tem novidade no transporte público lá de Joinville, um ônibus personalizado, completamente diferente dos outros, começou a funcionar em horários especiais. Sabrina Aguiar tá chegando ao vivo, direto lá de Joinville, conta a novidade pra gente. Bom dia, Sabrina. Oi, Márcia, bom dia. Bom, durante esse recesso escolar e festival de dança, o turismo fica aflorado por aqui, né? Por exemplo, as pessoas vêm conhecer Rua das Palmeiras, onde eu estou, o Museu Nacional do Imigrante recém-reformado, viram pontos turísticos e, entre eles, o Mirante. Pra chegar até lá, a pé é bem cansativo, vira até uma atividade física por aqui. Aí, então, surgiu esse ônibus. Uma curiosidade, carinhosamente, aqui em Joinville, o ônibus é chamado de Zarco. Então, é este nome dado a esse ônibus todo diferentão, o Zarco de Joinville. Ele tem ar-condicionado, bancos estofados, capacidade aí pra 60 passageiros, que durante, então, esse período, poderão utilizar esse ônibus pra chegar até o Mirante. E lá de cima é muito belo, dá pra apreciar toda a cidade, tem a vista da Baía Babitonga, entre outras atrações, que é a própria mata por ali, né? É o Morro do Boa Vista, pra quem gosta de apreciar e ter aquele momento bem gostoso junto à natureza. O ônibus sai, dias úteis, a partir das nove e meia da manhã e vai de hora em hora nessa subida. Já sábado e domingo, a partir das dez da manhã, de hora em hora também, até às seis da tarde. Um detalhe, o pessoal paga pra subir, dá R$ 4,75 antecipada e R$ 5,00 ali na hora, pra subida do Mirante. Na hora de descer, não precisa pagar nada. Uma atração a mais, o ônibus ficou muito bonito, tem toda uma decoração, desenho, tá escrito lá, cidade de Joinville, também Zarco de Joinville, pra chamar bem a atenção. E ele sai aqui do centro, do terminal central, nesses horários pra chegar até lá. Márcia. Stay. Tchau, tchau, tchau.